Bem-vindos ao canal, mãe e filha! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi, eu vou trazer mais uma receita para o canal, qual é mãe? Hoje a gente vai fazer sequilhos, uma receita super fácil de fazer, uma receita econômica e fica uma delícia! Vamos usar os ingredientes, 10 colheres de sopa de farinha de trigo, 10 colheres de sopa de amido de milho, 5 colheres de sopa de açúcar, 5 colheres de sopa de leite condensado, 4 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Então pessoal, o leite condensado a gente vai estar usando 5 colheres, caso a massa fique um pouco seca, a gente acrescenta um pouco mais. Vamos à receita? Numa vasilha a gente vai colocar os ingredientes secos, o amido de milho, o trigo e o açúcar. Pessoal, essa receita rende bem, viu? Dá mais ou menos de 100 a 120 bolachinhas, dependendo do tamanho que você for fazer. Tá, a gente dá uma misturada e agora a gente vai acrescentar a margarina e o leite condensado. Ó pessoal, tem que misturar bem, tá? Ela vai virar mais ou menos, ó, parecida uma farofa. Tá vendo? Aí mistura tudo e a gente vai ter que colocar a mão na massa. E aquilo que eu falei no começo do vídeo, se a sua massa ficar muito seca, você acrescenta mais um pouquinho de leite condensado, de uma ou duas colheres. E se ficar muito úmida, aí você acrescenta um pouquinho mais de farinha de trigo ou amido de milho. Bom, eu acho que a minha massa não vai precisar, porque ela tá num ponto bom. Olha pessoal, essa é a nossa massa, tá? Eu precisei acrescentar mais uma colher de leite condensado. Bom, agora você vai levar pra uma bancada e vai sovar ela até ela ficar bem homogênea. Olha pessoal, massa sovada, tá? Ó, a massa tem que ficar lisinha, ó. Tá vendo? Com a massa boa. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Aí agora pessoal, a gente vai levar pra geladeira por uns 15 minutinhos. Depois a gente vai trabalhar com ela, tá bom? Depois de 15 minutinhos, nossa massa na geladeira, pessoal, a gente vai levar pra uma forma untada com margarina e trigo. Tá? Ó, peguei um pouco da massa aqui. Olha pessoal como que eu vou fazer. Vocês vão fazer uma minhoquinha, tá? Eu vou fazer desse formato. Mas se vocês quiserem, vocês também podem fazer ela redondinha. Eu vou fazer assim porque eu acho mais rápido. Aí pessoal, ó a dica que eu dou. Ao invés de você cortar primeiro as bolachinhas e fazer isso aqui com o garfo, eu aconselho vocês primeiro a fazer isso aqui, ó. Apertar primeiro com o garfo. Aí depois, vocês cortam. Dá menos trabalho, pessoal. É mais rápido. Tá vendo? E depois, pessoal, é só levar pra assar uns 10 minutinhos ou até ela ficar douradinha embaixo. Tá bom? Eu vou fazer isso em todas e já mostro pra vocês. Nossos biscoitos já foram modelados, pessoal. Renderam 112, tá? Eu fiz uma espessura não muito fina, tá bom? Aí você tem que colocar não muito perto um do outro. Mesmo a farinha de trigo sendo sem fermento, eles dão uma crescidinha. Tá bom, pessoal? Agora é só levar pra assar. Aí eu mostro o resultado pra vocês. Então, pessoal, ficaram prontas os nossos sequilhos, tá? Eu deixei uma bandeja dourar mais do que a outra, tá bom? Ó, essa aqui ficou mais douradinha. Cheirinho bom, viu mãe? Gostoso, né, filha? E eu deixei essa aqui mais branquinha, tá bom? Ó, o ponto dela é isso aqui, pessoal, ó. Ela fica moreninha embaixo e mais branquinha em cima, tá bom? Rendeu bastante. Nós já comemos algumas aqui. Eu vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Eu vou quebrar uma aqui pra vocês verem. Olha, pessoal. Nossa. Delícia. Com cafezinho, pessoal, fica muito bom, tá? Renderam bem. Nossa. Com a maravilha essa receita. Se você gostou dessa receita, pessoal... Se inscreva no canal, dê um joinha, ative o sininho e até o próximo vídeo. Beijos! 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 Beijos!